Pensei em você sentando, 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 sentando Pensei em você mamando, mamando, mamando os manos Pensei em você sentando, 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 sentando Pensei em você mamando, mamando, mamando os manos Eu não soube dizer se foi... Olha aí, pessoal Bad Play na área aqui para mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês dois tops esconderijos aí, mano. E o primeiro esconderijo, galera, fica aqui no mapa Brasília, beleza? Setuado, centuado, é centuado, beleza? Centuado aqui do lado de Fields, beleza? Então, basicamente aí, você vai ter que precisando aí, vai ter que precisando, vai estar precisando aí de um veículo preto, beleza? É aquela Lamborghini, Ferrari, sei lá, beleza? Pegou o carro, galera, você vai subir aqui nos trailers, mano, e vai colocar ele dentro dos trailers, beleza? Eu demorei pra achar esse carro, mano, por isso que eu tô acelerando esse vídeo aí pra mim ir lá buscar esse carro, beleza? Galera, e queria deixar um recado aqui pra vocês, mano, pra quem não coletou aí o pacote Carolina aí, beleza, mano? Do evento lá do Mundial lá de Free Fire, mano, eu vou estar deixando os links aí na descrição do vídeo, beleza? Os links e o site, mano, pra você estar tentando pegar aí também, beleza? Porque eu falei tentando, galera, porque, mano, eu peguei o meu hoje, beleza? Eu consegui pegar hoje, porém, uma boa galera aí falou que não está funcionando mais, mano. Então, eu vou deixar aí, vocês tentam, beleza? Quem não conseguiu aí, tenta pra ver se consegue. Então, bora lá pro vídeo, mano. Pegou o carro, acelerou. Acelerou, acelerou meu coração. Mano, acelerou até aqui em cima, velho. Dá uma vartinha aqui, maruta, pra ver se não tem ninguém, né, mano? Como eu tô casual, galera, acho que não vai ter ninguém. Mas, beleza. Mano, pegou o carro, vem devagarzinho aqui, vem devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Coloca aqui de baixo, mano. Coloca aqui de baixo, sai do veículo, beleza? Saiu do veículo aí, galera. Você vai pro outro lado do veículo, mano. E aperta em entrar, mano. Olha que câmera do BBB sinistra, velho. Mano, você vai ficar dentro do carro e como o carro tá enganchado, não tem como tirar o carro dali, beleza? Então, os pessoal que vê esse carro aí, mano, vai achar que tá enganchado, que não tem ninguém, beleza? Você vai ficar escondido aí, mano. E ninguém vai te achar aí, beleza? Na ranqueada, velho. Você vai garantir seus pontos tranquilamente aí, mano, beleza? Então, esse foi o primeiro esconderijo, galera. E bora lá pro segundo esconderijo, mano, que é lá no mapa bermuda, beleza, galera? Mano, tem uma visão ampla aí, velho. Do lado de dentro, do lado de fora, velho. Do lado de lado. Bora lá pro segundo esconderijo, vai. Mano, e o segundo esconderijo aí, galera, velho. É no mapa bermuda, beleza? É na divisa entre Clockthorn, mano, e hangar, beleza, galera? É uma casa de dois andares aí, sinistra, mano. Então, pra você tá efetuando esse novo esconderijo aqui, velho, você vai tá precisando de uma granada gel, mano. Aqui demorou horrores aí pra me achar, mas eu achei aí, beleza? Mano, então, velho, você vai pegar essa granada gel, mano, e vai acelerar muito, velho. Vai acelerar muito até na ponte aqui, mais ou menos, beleza, galera? Chegou aqui perto da ponte, dá uma olhadinha pro lado, vê se não tem ninguém pra não morrer e estragar o vídeo. E, mano, acabou de passar um carro lazarento aqui na frente de casa, fazendo um barulho lazarento. Galera, beleza, mano, eu voltei aqui nessa parte, mano, porque eu me perdi, eu achei que era a casa lá atrás, velho. Mas, beleza, mano, você não volta, beleza? Não precisa voltar igual eu. Mano, só vou dar uma olhadinha aqui, porque essa casa me troleu. Eu achei que era ela pra casa da árvore, mas aí eu vi que não era, e é isso aí mesmo. Mano, não entendi nada também. Mano, vem aqui pra frente aqui, galera, acelera, mano, acelera, 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 corre, 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 mano. Velho, e eu tô na casual aqui, galera, essa duo aqui que tá jogando comigo, mano, é um inscrito do canal, velho, olha que da hora. Mano, se você também quer jogar com bad player aí, mano, me adiciona aí, galera, e vamos jogar uma partida aí, beleza? Entrou aqui na casa, viu que não tem ninguém, mano? Pega a granada já na mão, já acelera ali. Tá vendo o canto da casa, velho? Você vai ter que acertar aquele cantinho da casa. Vai devagarzinho assim, mano, que vai dar tudo certo, beleza? Colocou ali, galera, agora é só subir, mano. Agora sobe, beleza, subiu, mano, dá um pulando bem naquele cantinho da janela, beleza? Mira na janela e pula. Beleza, voltei. Mano, você tá aqui, mano, tá mais difícil pra subir, beleza. Subiu aqui, velho, pula no canto, mano, pulou no canto. Aí, galera, já era, velho, já era. Você quer mal o quê, mano? Subiu aqui em cima, galera, olha que sinistro, mano. Você vai aí, mano, tá metendo bala em todo mundo, beleza, galera? Velho, você tá escondido atrás da árvore aí, mano, ninguém vai te ver, ninguém vai ver seu personagem aí, velho. E olha que eu tô com a bolsa rosa aí, beleza, bem destaque, tem bastante destaque, mano, e ninguém me vê. E, galera, a safe fecha demais aqui, mano, como vocês podem ver aí, velho, a safe, mano, fecha geral. Olha essa safe, mano, mas tá no meio da outra safe, mano, no meio da outra safe, beleza, velho? Então, dá pra você garantir seus pontos aí de boa, mano, dá pra você matar geral, porque, como eu disse, mano, é apenas um esconderijo, não é um bug, beleza? Dá pra você matar aí, que não dá ban, mano. Pode matar à vontade aí, mata geral, mano, mata geral, mata geral, beleza? E, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você gostou desses dois esconderijos aí, velho, peço pra você, mano, que deixa seu like aí e se inscreva no canal, beleza? Tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau.